E digo mais, vereador, hoje nós votaremos os projetos aqui, semana que vem nós temos que verificar se a gente vai continuar votando ou não, nós temos que tomar uma medida para que esse projeto do casulo seja assinado o mais rápido possível para o bem da população pobre que elegeu o nosso prefeito. Nós estamos aqui, vereador Tuco, fiscalizando, esse é o nosso dever e nunca houve tanta coisa para fiscalizar, nós não somos contra a administração, é que tem muita coisa errada, é o dois em um, daqui a uns dias tem o três em um. E quanto ao Barra Estação, vereador Gustavo Zanatta, vereador Roberto Bratz, vocês estiveram lá dialogaram com o prefeito e no outro dia ele fez as obras. E agora a Monalisa, que é a líder do Barra Estação, diz, a saga dos moradores do Barra Estação, parte mil, estávamos muitos felizes, prefeitura veio, dois dias, trabalhando, resolvendo problemas, fotos e tudo mais, ninguém apareceu mais e quase nada foi resolvido. A gente entende, há muitos bairros, muitos problemas, pontinhos e muitas promessas. Mas o que me fez decidir escrever esse texto, nem foi isso, o fato de eles não terem aparecido mais. Hoje de manhã, conversava com um vizinho que não aguenta mais um esgoto a céu aberto na frente de sua casa. Ontem foi à prefeitura, estava me contando, falou com o responsável, entre aspas, por atender no gabinete do povo. Pediu que, por favor, resolvessem. Responderam para ele com duas perguntas que me causaram imensa indignação pelo desrespeito. Por que foi comprar terreno lá? Não sabia que era assim? Pois eu respondo, diz a Monalisa. O motivo da escolha para a compra do nosso terreno aqui não interessa e não é relevante para uma discussão a respeito da infraestrutura mínima, quando pagamos impostos para isso. Então, aqui não é Montenegro? Por favor, mais respeito. E ela pede ajuda aqui aos vereadores. Então, eu digo, vereador Tuco, foi feito lá no Barra Estação, as máquinas foram fazer o esgoto lá, porque tinha uma liminar, porque o Ministério Público reiterou o pedido de liminar com base numa ação feita pelos vereadores aqui, ajudando o Ministério Público. E dois dias depois ficou sabendo, saiu no jornal, que foi cassada a liminar, foi suspensa a liminar pelo Tribunal de Justiça. Aí as máquinas abandonaram o serviço. Então, vereador Tuco, o senhor está com a plena razão, não existe diálogo. A solução é outra para esse governo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.